muito boa tarde a todos mais um dia aqui trazendo informações pra você de cabo frio olha que dia lindo um sol maravilhoso pra você que quer curtir uma praia pouco vento e olha que céu espetacular é isso aí quero agradecer aí ao amigo que me mandou lá o vídeo certo que deu pra eu colocar nesse início do vídeo pra vocês ele que me mandou lá do apartamento dele de frente pra praia então quem tem amigo tem tudo quero agradecer também a mensagem de apoio que vocês têm mandado pra mim todos os dias hoje eu tô me sentindo melhor em relação a ontem até porque já tô tomando medicação então quero agradecer a vocês aí pedir que deixe seu like curta bastante esse vídeo se inscreva no canal se ainda não foi inscrito um abraço a todos até logo